O Pelé, o rei Pelé, o rei de futebol, bicampeão com aquele esquadrão maravilhoso, né? A mais bela página do futebol mundial participou da concentração de Santos ontem. Aliás, a torcida do Santos ontem abraçou o time, né? Eu sei que tem um problema do Covid, ninguém aqui é irresponsável. Mas é inevitável, gente. O torcedor é paixão. Eles foram irresponsáveis, mas foi maravilhoso. Não deveriam... Eu recebi uma imagem aqui do meu amigo Tiago Carvalho. Um beijo pra ti, Tiago. Tu mora no meu coração aqui no Marapé. Recebi uma imagem do Tiago Carvalho que foi emocionante. Eu me arrepio só de falar antes do jogo, cara. Uma imagem aqui de fundo, de algum prédio ali do Canal 1. Aquela massa toda gritando Santos e levando ônibus. Parece que no colo pra Vila Belmiro, cara. Um negócio maravilhoso, né? Tá aí o Pelé. Tem a mensagem dele no Instagram também. Acho que tem aí, ô Johnny. Tá aí, ó. Lê pra mim o... Hoje é o dia da decisão. É, e essa não é só uma foto de um time, mas sim de amigos que corriam e lutavam juntos e viviam seus melhores dias juntos. Que construíram uma jornada única e inesquecível. Hoje eu desejo que o passado desse clube, cheio de história, pioneirismo e coragem pra fazer o que nenhum outro fazia. O que que tá escrito ali? Sirva de inspiração. Pois eu sei que podemos criar ainda mais coragem pra fazer tudo de novo. Eu acredito em vocês e vou torcer até o fim. Vamos, Santos, pelo Tetra da Liberta. Tem uma benção do Pelé, cara. E ninguém tem um time igual esse, cara. Desculpa, cara. E não vai ter. Põe a foto de novo aí. Põe a foto de novo aí. Não vai ter, né? Põe a foto de novo aí, por favor. Não, é do time, do time. É do time, do time. Coisa linda. Olha lá. Vamos ver se eu tô bom. Lima, Zito, não sei se é o Dalmo, Calvé. Dalmo, Calvé. Gilmar. Gilmar, Mauro Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Sim. E aí a linha de baixo, que só tinha crioulo se abraçando, com exceção, o descendente de espanhol, Pepe. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu não tive a felicidade de ver esses caras em campo, mas vi as fitas VHS e os links de YouTube. Sensacional.